Escreveu o poeta palestiniano Refat Al-Arir Se eu tiver de morrer, terás de viver tu, para contar a minha história, para vender as minhas coisas, para comprar-vos um pedaço de tecido e uns quantos fios, falo branco com uma grande cauda, para que uma criança, alguns em Gaza, ao olhar para o céu, olhos nos olhos, à espera do seu pai, que partiu numa explosão, sem dizer adeus, nem à sua própria carne, nem a si mesmo sequer, veja o papagaio, o meu papagaio, que tu fizeste, a voar lá em cima. E pense por um momento que é um anjo trazendo amor. Se eu tiver de morrer, que isso traga esperança, que isso seja uma história. Refat Al-Arir morreu assassinado num bombardeamento em Gaza no passado dia 6 de dezembro de 2023.